Que tal trocar presentes musicais? Nós fizemos um sorteio de amigo secreto aqui na firma e você está conferindo o resultado. Agora é a vez do nosso apresentador, músico, DJ, pai, um verdadeiro multi-homem, anunciar o seu presente. Diga lá! Era eu? É! Obrigado! Eu tirei o Rafael, ele dirige o Estúdio Show Livre que nós transmitimos ao vivo toda semana pela internet. Eu escolhi uma banda que eu curto muito e que é influência para muitas bandas importantes que estão aí hoje em dia. Rafa, para você, cólera! Quanto vale a liberdade? Para vocês ela tem um preço Quanto vale a confiança? Eu quero entrar Não acredito No seu dinheiro Onde está o seu caráter? Deve estar perdido em algum pego Olha só você não quer se viver Pois temos que Se refugia Como um animal Dia após dia Eu procuro ir em frente Desde que me entende Tão a razão Tão a razão Já não pode mais pensar Olhe para tudo como está Agora eu sei que não é o preço Mas me sinto a coitado Dia após dia E não há razão Não há razão Quanto vale a liberdade? Quanto vale a liberdade? Não me importa Eu vou em frente Não me importa Eu vou em frente E aí pessoal Tava ouvindo agora o cólera Que o Clemente me mandou Sonzeira Por minha parte Minha amiga secreta Foi a nossa produtora Maravilhosa Aline E eu resolvi escolher Macaco Bong Amendoim É uma música fenomenal E o clipe é bem diferente também Vale a pena ver Porque a gente fez Todo mundo foi para o estúdio Não teve corte Não teve ao vivo no dia Então bem diferente Vale a pena ver Macaco Bong e Amendoim Agora eu vou trabalhar Tchau gente E aí Se inscreva no canal 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 E aí o Rafa, né? O Rafa mandou o Macaco Bong Valeu, Rafa! Eu curto muito esse som também Fez a escolha certa Só vou pegar um pouco mais leve No som pesado agora Pro João Que é o meu amigo secreto Ele curte uma MPB Igual a mim Então vou mandar pra ele Felipe Cato Que é um artista que veio aqui Há pouco tempo E que é um super artista Tenho certeza que ele vai gostar Agora vou ter que ir, tá bom? Gente, vai começar o Ao Vivo Alguém viu o Luiz Antônio? Que... Juntos na virada Quentinos no iglu Soltos no esplanada Chapados com azul Com você formou A vida das nações Pra libertar os povos Dos nossos corações Partiu Berlim Viaja comigo Partiu Berlim Tudo é possível Uma vida inteira pra plantar E pra colher luz Cegos e sedentos Jovens ou além O que pede a liga É o belo É o bem Com você sou livre Pra ser o que sentir Sem medo nas paradas Sem culpas Pra ingerir Partiu Formou Casa Comigo Partiu Formou Em todos Os sentidos Ah 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 Bora comigo A ti o Brasil Tudo contigo Uma vida inteira pra plantar e pra colher Uma vida inteira pra plantar e pra colher Uma vida inteira pra plantar e pra colher Lui Ô Aline, muitíssimo obrigado pelo presente Eu sou um sério admirador do trabalho do Felipe Cato E assim chegamos ao fim da nossa festa Do nosso amigo secreto Mas ainda tem música, fica por aí Os shows completos de cada artista que você assistiu Estão no nosso canal no Youtube E todo dia tem um vídeo novo lá Já são 15 mil vídeos e mais de 3 mil artistas Que já passaram por aqui É isso aí, inscreva-se em nosso canal E saiba tudo o que rola no showlivre.com E se você é músico e quer tocar aqui Fique de olho nessa hashtag Showlivre Day Por enquanto é só isso que a gente vai falar Mas fique esperto Você fica com mais Motohokker E até semana que vem Até semana que vem Uhul Yeah Que festão, hein, João? Tá muito bom, João Nossa Eu podia cantar essa música Depois de fazer um final com todo mundo Hoje é o novo dia Hoje é o novo dia Carline Pega o crocete Novo Tempo São esses nós Aí você entra o diretor Esse lá Ai eu e o João É verdade É verdade É verdade De a festa Óbvio Salve a malária Eu também sou malária Salve a malária No meu dinheiro, estou hoje em braços de nada Playboy, a gente corta Deu dinheiro e sobrenome, não importa Porquê de dinheiro, a minha aposta Mas sei que falarei aqui, é uma culpa A bota é uma aposta Vou pôr, pão e ver, muito a gente basta Autocicleta e mulher Você deixa São os meus seus rock'n'roll Salve a mamária Eu também sou o mamária Salve a mamária Nunca vive saúde dessa escala Eu também sou o mamária Eu também sou o mamária